TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de shopping, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Novadec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Olá! Uma quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Mais um TV Esporte na tela do Canal 4. E matéria da AKU. AKU que, mais uma vez, se apresentou aqui no União da Vitória. Foi no sábado, né, que passou. Estivemos lá no ginásio Zé Pastuxa, acompanhando mais esta rodada. Da Copa Bronze de Futsal, com um público bastante reduzido. É claro que não está boa a campanha e já não era aquele público das primeiras partidas. E mais uma derrota aconteceu. Nós tivemos... O adversário foi o líder da chave, que é o Prudentópolis. Que contam no seu plantel com goleirão. O dia, um guarda-roupa, né, que inclusive esteve servindo a seleção, recentemente, a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Futsal. E é claro, um time que, líder da chave, fica difícil. Mas, de qualquer maneira, o nosso time até começou bem. Abriu o placar de 1x0, até acontecer um entreveiro entre dois atletas. Um do time da Cal e outro do adversário. E o nosso, meio nervoso, perdeu a cabeça, deu um soco no rapaz e... E sabe como é que é? Você deu um soco, agrediu, é expulsão. E a expulsão, a regra diz que dois minutos tem que ficar com o jogador a menos. E foi nesse instante que a equipe da Prudentópolis conseguiu o empate. E aí, deslanchou, chegou a estar vencendo de 4x1. Ainda tivemos mais um gol, né? Tivemos uma penalidade a nosso favor, mas, de qualquer maneira, quando foi, o cara é um baita de um goleiro, né? Defendeu. E a derrota, então, de quatro tentos a dois. Inclusive, houve mudança na comissão técnica do time da Cal. O Vitamina não é mais o técnico. Assumiu a Patrícia, lá do professor Adocosmos, juntamente com o Antelmo, a comissão técnica. Mas a derrota aconteceu, né? E é claro que agora ainda tem mais três jogos, três jogos para fechar a participação. Então, nós fizemos, como sempre, aquele trabalho. Então, vamos conferir na tela do Panal 4. Terminado mais um jogo do Campeonato Paranaense da Copa Bronze. União da Vitória 2, Prudentópolis 4. Não faltou empenho, não faltou luta, mas impossível, né, Marquinhos? É, realmente, quem esteve aqui viu que a gente lutou. A gente foi até o fim, lutou. Mas, infelizmente, a gente pegou uma equipe também muito qualificada, né? Muito difícil. A torcida até reconhece o nosso esforço. Mas, infelizmente, hoje o placar não saiu. Mas vamos cair. Cair de cabeça em pé. Tem mais três jogos aí, não tem nada perdido. A gente vai lutar até o fim. E esse jogo serve... Dá para conseguir ainda, Marquinhos? Claro que dá. Claro que dá. O jogo de hoje serve de aprendizado aqui. A nossa equipe tem muita qualidade e que a gente vai buscar. Enquanto tiver chance, nós vamos buscar essa classificação aí. Agora com o Jean. Jean, falei com o Marquinhos agora há pouco. Luta, disposição, fizeram de tudo, mas, uma vez, não foi possível em casa. É, infelizmente, a gente tem que pedir desculpa, na verdade, né, Nicolau? Para o nosso torcedor, né? Que, mais uma vez, compareceu aí no grande público aí. E, infelizmente, a gente sai chateado, na verdade. Porque a gente... Quem veio para este jogo aqui viu que a gente não jogou mal. Mas foi aquele segundinho de... A prova é que saiu na frente contra a melhor equipe da Chávez, né? Exatamente. Vamos falar que foi aquele segundinho de bobeira, né? Infelizmente, custou uma partida. Custou, vamos dizer assim, os três pontos que nós precisávamos para almejar e ficar mais próximo da classificação. Mas agora vamos batalhar essa semana aí e vamos fazer um bom jogo contra a Coronel. Agora tem que ser fora de casa, né? Jogamos duas fora de casa e vamos com o resto. Ainda mantém a chance, né? Com certeza. Temos chance, dependemos só de nós, né? Vamos dizer assim. Mas algo temos que fazer é valer agora fora de casa, né? Infelizmente, dentro de casa, a gente não fez valer o mando. Vamos buscar os três pontos lá fora de casa, lá em Coronel. Vamos lá, então. Valeu, Nicolau. Um abraço. O goleirão é um dia da equipe do Prodentópolis. Realmente, olha, tem um potencial muito forte e quase que intransponível. Mas, quanto a união da vitória, tiveram até certas dificuldades, mas na verdade deu vocês que estão uma campanha excelente até aqui, sem perder nenhuma. É isso, Dias? A gente mantém o 100% na competição, né? A gente sentiu um pouco dificuldade no tamanho da quadra, né? A nossa quadra é 40 por 20. Acredito que uns 10 metros a mais que essa quadra. Então, o jogo veloz e intenso que a gente gosta de impor é que ele fica um pouco limitado. Mas a gente encontrou os espaços, aproveitou as oportunidades. Erramos muitos gols ainda, como a gente vem errando até nos nossos domínios. Mas é isso. E ajustando a equipe de jogo a jogo para manter essa campanha excepcional até o momento. E depois aí que vem a fase mais aguda, né? É mais difícil, né? Essa primeira fase é um pouco mais regionalizada, né? E a segunda fase a gente já começa a pegar times do nosso nível, quem sabe até maior. Então, é jogo a jogo e crescendo para quando for, né? Para quando cair nesses desafios a gente estar preparado. Você jogou na seleção, é verdade? Na seleção brasileira? Eu tive a oportunidade até de jogar agora, uns dois meses atrás, a Copa do Mundo, né? De futsal EMF, pela seleção brasileira. Perdemos a final para a Argentina, na prorrogação. Até o Fernando, que... Defendeu até pênalti, me contaram, né? É, até o Fernando, que aqui de União da Vitória, ele também... A gente trabalhou alguns anos juntos e servimos a seleção juntos. E eu fui agraciado, como você disse, de pegar um pênalti ali no momento que estava 2x1 o jogo para nós. Depois, tomamos um golpe cruel aos 6 segundos e perdemos em 1x0 a prorrogação. Mas, valeu a experiência de jogar uma Copa do Mundo, servir a seleção brasileira e um ânimo a mais para esse ano. E essa de estar lá em Prudentops, como é que foi a contratação? É, o professor Dedé é um treinador que eu já trabalhei, é o quinto ano que eu estou trabalhando com ele. Então, ano passado, estive em São Miguel com o professor Baiano. E surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar com o professor Dedé. Eu estou muito feliz e acredito que posso ajudar a equipe. Boa sorte para a próxima, tá bom? Valeu! Obrigado e tudo de bom para vocês. Eu converso com o Peixe, Jackson Peixe, que é um super jogador de futebol salão. Inclusive, joga no exterior, jogou em Chipre. E agora parece que voltou para o Brasil, Santa Catarina, mais precisamente em Capinzal. É isso? Prazer em vê-lo, Peixe! Opa, prazer todo meu, Nicolau. Primeiramente, boa noite. É, eu voltei faz aí um período de um mês e meio aí, para dois meses. Estava jogando a Liga do Chipre, onde encerrei a temporada lá e já havia acertado o meu retorno ali na Gene, né? Em Capinzal, onde é um clube que eu já tive passagem e tinha um enorme carinho, tanto por parte de torcedores, mas também pela cidade, pessoal da diretoria e também pelo técnico, que era o professor Fininho, que fez o convite e, sem dúvida nenhuma, acabou acarretando no meu retorno. Então, agora a gente está disputando a Liga Catarinense e a Copa Catarinense. Já está entrando aí na fase dos play-offs do primeiro turno. Então, aproveitei aí que esse final de semana a gente tinha uma folguinha devido ao brasileiro de ligas que aconteceu aí durante a semana, onde a seleção catarinense foi campeã, né? Ganhando da seleção gaúcha. Então, sobrou um tempinho aí. Eu vim prestigiar o futsal aí da cidade, onde tenho todos os jogadores aí do time, são meus colegas, meus ex-colegas de trabalho. Não pode esquecer que eu saí daqui, né? Tenho o maior orgulho de lembrar isso. E, como eu falei na live ali, sem dúvida nenhuma, se o projeto continuar da forma que vem crescendo, por que não pensar em um retorno em defender a cidade, dando o som natural? Com certeza, com certeza. Claro, é muito bom você ter o reconhecimento por ter conseguido, né? Tipo, alcançar o objetivo que muitos procuram, mas não conseguem. Mas, sem dúvida nenhuma, a melhor recompensa é você conseguir retornar aonde você saiu, aonde o trabalho começou, aonde te abriu as portas. Então, é um carinho enorme que eu tenho pela cidade toda. E é só dar os parabéns. Acho que o resultado é o de menos, o grupo... Como é que viu, assim, a tua visão aí, a nossa seleção? Ah, eu acho, tipo assim, o pessoal, o grupo todo é de parabéns. Como eu falei, eles não deixaram, tipo, de batalhar, buscar o resultado até o fim. Claro que prevalece todo um trabalho, onde acredito eu que a outra equipe adversária de Prudentópolis trabalha mais em cima disso. A gente sabe que a gente tem uns gurus ali que não... Eles não vivem do futsal. Ali tem muitos que trabalham, tem uma semana puxada, alguns trabalham até no sábado, porque eu já vivenciei isso. Então, é onde acaba faltando ali um pouco, tipo, de perna, que nem diz, um preparo físico, talvez um psicológico mais leve. Já do outro lado, a gente é uma equipe que trabalha em cima disso, jogadores mais... Nós somos trabalhadores da cidade, né? É, exatamente, Jô. Vive disso, né? Isso, exatamente. Então, como eu já estive ali do outro lado, eu sei, né, tipo, o que você passa minuto a minuto. E a gente sabe que, às vezes, nos mínimos detalhes ali, a equipe adversária, que tem todo um padrão tático, acaba achando uns gols, como a gente viu no jogo de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, os gurus estão de parabéns. Os apoiadores do projeto estão de parabéns. O futsal aí da cidade está voltando a ser visto de uma outra forma. Estão voltando a respeitar a nossa cidade, é claro. Agora só depende mais dos apoiadores manter o projeto. E, por que não, aí, quem sabe, futuramente, a gente agregar aí ex-jogadores, mas que estariam voltando para a cidade. Que nem, por exemplo, o Fernando, o Feio, até mesmo o Jaiso. E, por que não, até mesmo eu... Claro, é possível. E, sem dúvida nenhuma, eu me sentiria muito orgulhoso. Quem sabe, futuramente, estar vestindo essa camisa novamente, que eu só tenho lembranças boas, graças a Deus. Foi um prazer. Tudo de bom para você, viu? Um prazer todo meu, Nicolau. Um abraço para todos aí do canal e segue apoiando o esporte. Boa noite. Foi aí, então, né? Mais um trabalho concluído. Um grande abraço a todos. Canal 4 sempre na busca da informação. Sempre em nome dos nossos anunciantes. Até quinta-feira. TV Esporte, com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o lugar certo. 3524-821-21. Joara Bike. Excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641. em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa. Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Tatu Gás e Água Mineral. Rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União.